Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo. Vamos testar o PC Gamer do inscrito Matheus aí, que é um 5600X com 1660Ti no Counter Strike GO. Quantos FPS será que vai dar? O pessoal sempre quer saber, nossa, isso aí dá pra 240 Hz? Não dá? Testamos já esse computador também no Warzone 2.0, 1.0, tem vídeo montando esse computador, tem vídeo otimizando esse computador. Tem todo tipo de vídeo aqui sobre o PC Gamer aí do Matheus no nosso canal, tá? Então, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pros seus amigos aí que querem ver esse desempenho com tudo redondinho, tudo bem otimizado. Depois vocês dizem pra mim nos comentários também o que vocês vão estar achando, tá? Quem quiser comprar um PC igual o do Matheus, link pra compra tá na descrição. Comprando pelos links vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar. Vamos lá, pá, CSGO na tela. Turma, é o seguinte, qual que é o cenário mais real aqui? A gente testar servidor de retake. Mas antes, vou mostrar pra vocês, estamos aqui em Full HD, tudo no low e nunca desligar renderização multinuclear. O restante você pode desligar, colocar baixo, muito baixo, fazer o que você quiser. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, que é o seguinte, eu quero tentar encontrar servidor, deixa eu ver, servidor que tenha, servidor que seja de retake. Retake, isso aqui da GC não adianta, teria que instalar um cheater, multirounds, retake arena, um x1 também não, mp, stop, hope, tem muito servidor da GC aqui na tela, né? Eu não tenho outro aqui que não seja GC, deixa eu fazer outra busca aqui. Não está vazio, não está cheio, cara, não está cheio também não influencia muito na minha vida não. Então, deixa eu ver, ó, agora sim, a gente vai conseguir achar, ó, retake pro, luva, faca e o negócio todo. No mapa da NUC, né, esse que é o mapa pesado. Vamos torcer pra que esse servidor aqui não tenha que baixar tantas coisas e entre um pouquinho mais rápido, né? Às vezes a gente vai entrando no servidor da comunidade, tem que baixar 200 mil coisas e acaba demorando um pouquinho aí. Bom, mapa da NUC, a gente sabe que é pesado, hoje temos alguns mapas bem pesados, né? O que eu lembro também seria o mapa da Inferno, quando você vai subindo ali pela, pela... Você sai da caverna, tá indo lá na região do Bomb Site B, pela banana, né? Vamos ver aqui, escolha automática. Deixa eu dar um exec na minha CFG, que não tem nada demais, tá, turma? É só FPS Mach 0, vai ao modo FOV. O FPS tá alto pra quem tá de spec com 9, 10 players aqui, é isso? Isso aqui é a simulação do que você teria num competitivo, né? Você tá num MMzinho, lobby da AGC seria um pouquinho mais pesado, porque o anti-cheater da AGC aí, ele acaba sugando bastante desempenho do computador. Então, seria isso, tá? Seria basicamente isso. Aqui a gente pode comprar arma, é isso que eu não tô entendendo. O cara tá de Alp, eu tô de Glock, eu não tô entendendo muito bem isso aí não. Mas o FPS tá bem alto, né? Tá muito alto isso daí. Se eu abaixar a resolução, eu acredito ainda... Cara, por que que... Como é que é o lance aqui? É Gans? M4A1? Quero AWP? Que esquisito isso aqui, né? É... Eu acredito, né? Deixa eu só pensar aqui... Ah, tá. Abaixando a resolução, jogando a resolução menor, o FPS vai sim ficar mais alto. Não é muito, mas fica um pouco sim mais alto. Dá uma subidinha ainda. Não vai subir muito em cima disso, mas fica interessante também, tá? Se você quiser mais FPS, ou você que joga no 4x3 mesmo, resolução menor, saiba que você vai ter mais FPS em cima disso aqui. Deixa eu só aumentar aqui, cara. Tá muito baixa. Ó! Agora temos uma WP. Retake na D. Tem que descer aqui, ó. O duto. Ai, meu Deus! Nossa, que piradeira! Pelo amor de Deus! Que susto, cara! O cara pinou mais em mim do que eu nele, hein? O cara tá no cantinho ali. Não dá vontade de defusar tudo agora? É só defusar. Como é que é aqui? Aqui é o quê? Defender, né? Vai vir CT por aqui, ó, acho. Pelo rádio. Cable. Saudade de jogar o Cabo Stone, hein? Meu Deus do céu. Apertando trem. Nossa, dois caras no cat. Delícia, hein? Delícia! FPS de competitivo é o que nós temos aqui. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou abrir um DMzinho. Porque DM, a gente sabe que tem 200 mil pessoas. E quando tem 200 mil pessoas, o FPS tende a ficar mais baixo. Isso é normal. Outra coisa que eu quero já falar. Eu ando vendo muita gente fazendo teste em casa com 9 bots. Colocou bot, não existe condor na face da terra que vai dar desempenho bom, tá? Então a gente não testa com bot. A gente testa com players na internet. Olha a FPS isso aqui. Olha a FPS isso aqui com as otimizações, né? Com tudo muito bem casadinho. Chegou a dar um pico de 800 ali, ó. O que vocês... 800 FPS? O que vocês estão achando aí do desempenho, né? Isso aqui daria pro Matheus fazer o que ele quiser. Monitor de 240 Hz com live a coisa toda. Tudo muito bem configurado aí no OBS. Eu só não tô conseguindo matar, cara. Olha isso. Eu só tô, tipo, péssimo, né? Isso faz muito tempo que eu não jogo também, né? Então tem muito o que fazer. Ando jogando só o Rainbow Six. Rainbow Six é gostosinho. Esse SES tá foda ultimamente. Muito cheatado. Aí você entra uma partida com cheatado. Você tem que perder 30 minutos da sua vida com ele. Outro dia, a gente for jogar. Um amigo nosso tem duas contas, né? Entramos, cheatadaço. Aí ele quitou. Pedimos surrender. Tinha rolado só 7 rounds. Aí jogamos outra. Aí não tinha cheatado e a gente ganhou. Então... Isso aqui é duro, sabe? Nossa, cara. Não tá pegando mesmo meu tiro. Tô jogando mal pra caramba. Acho que eu vou trocar a exolução. Vai bugar tudo a captura. Eu vou deixar no fogo a devesa. Olha só. O bonequinho aqui tá sem cabeça pra mim. Mas é isso, né? Eu quero que vocês me falem sobre desempenho, sobre FPS. Na verdade, eu pinei aqui no seguinte. Tem poucas pessoas nesse servidor e eu tô achando que tinha um monte. Eu quero entrar agora com vocês em um servidor que tenha muita gente. DM Free For All. Skins, não sei o que lá. Faca. Eu quero entrar num servidor que tenha muita gente pra vocês verem FPS real, né? Que é ali com pouco player, pelo amor de Deus. Isso não resolve a vida de ninguém. Você não vai jogar no mundo real com pouco player. Ou vai ser 5 contra 5 ou vai ser 16, 20 players no servidor. Então o que a gente vai testar agora é isso. Eu quero isso. Quero saber FPS real. Aê! Agora sim, ó. Olha a diferença dos FPS. A gente tava pegando o pico de 800. Mas como tem muito player aqui, já cai bastante. Perdemos o quê? 200 FPS aí? 300? Não sei. Aquela hora a gente entrou aqui na janela, ó. Bateu o pico de 800. Na jungle. Deixa eu entrar aqui, seu animal. Parabéns. Nossa, nem vi de onde veio. Foi na caverna. Eu quero entrar na jungle porque aquela hora deu um pico de 800. Então agora com certeza vai ser diferente isso daí. Não vai dar esse mesmo pico, mas nem... De jeito nenhum. Vai, vai sim. Vai passar a faca. Vai. Você também. Quero entrar na jungle. É que esse aqui é um DM Free For All. Então não tem essa do CT ou terrorista. Agora sim, né? Tem um monte de player, né? Mas FPS ainda tá bom. Deixa eu colocar a afterburner de volta aí, né? FPS ainda tá bom, né? Gostosinho esse mouse dentro do ZXT. Eu não tinha usado tanto assim. Apesar de não ser minha pegada, o dedinho pequeno, do mindinho, ficar raspando no mousepad. É bom. É que tem que mudar um pouquinho o jeitinho de pegar no mouse, né? Aí que tá. Quero ver se eu vou pegar isso. Isso que eu quero. Deixa eu entrar aqui. 500, 600. De 800 a gente caiu pra 500. Engraçado isso aí. Como player faz muita diferença. Mesmo assim, pro cara que até 240 Hz ele quer só treinar. Tá lindo aí, tá? Realmente tá muito bom. 16,60 e dando aquele caldo absurdo. Mas é claro que todo o restante tem que ser bem casado, bem otimizado. Bem certinho. Se não for, também não resolve. Só a placa de vídeo sozinha não faz milagre. Só processador sozinho não faz milagre. Então tem que ser tudo bem casadinho aí, tá? Não esqueçam disso. Depende se alguém já... Ah, eu tenho aqui uma 30, 60 com 5.600x eu não pego essa FPS. Falta o restante, né? Então não é só uma coisa ou só outra. É importante lembrar isso aí também. Pessoal que for querer montar um computador igual esse tem todos os vídeos. Tem vídeo montando, tem vídeo otimizando, tem vídeo fazendo tudo. Então realmente é só ser feliz, tá? Não tem nem o que falar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que nós já testamos FPS de competitivo. Servidor de retake. Testamos FPS de DM. Que é realmente o que importa, né? É o que o pessoal joga. O negócio é ser retratado assim na vida real. E não precisa se preocupar em querer saber FPS de 1024, 768, 1280, 960. É um pouquinho mais do que isso. Pode ser entre 50 e 100 FPS. No máximo a mais do que isso. Mas nesse cenário aqui já não ia mudar tanto, né? Já estaria faltando outras coisas para ter mais desempenho. Porque tem muito player no servidor, tá turma? Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E até mais.